fala aí pessoal tudo bem com vocês meu nome é Guil do canal andando pelo site e hoje galera vim mostrar ontem dia 22 eu fiz um vídeo mostrando o filhote dessa marramzinha aqui eu falei que a mãe dela que tá aqui atrás ia ganhar filhote também do domingo hoje é 23 ela ganhou ontem à noite então vou mostrar para vocês se inscreva no canal compartilhe o vídeo ativa o sininho e é isso aí pessoal vamos por vídeo aí olha só aí pessoal a marramzinha aqui ó a marram um filhotinho aqui ó e aí onde é que está o bebezinho e já tá pujando e aí pessoal vocês que gostam aí do conteúdo aí ativa o sininho deixa os seus comentários aí então essa essa aqui é filha daquela ali ó então ela teve teve o filhotinho hoje é 23 de junho a outra teve ontem 22 e aqui ó como eu falei essa daqui é cega mas não deixa de ser uma boa mão e aí ó só os peitão dela aí deixa eu ver se eu consigo colocar ele para ele mamar ó e coisa mais linda a raça boa é aqui essa é mãe daquela é esse bebezinho filho dela e neto dessa fala aí descobrir a américa não foi falando isso é oi sou consigo oi 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 a coisa linda mamando aí ó Ative o sininho, pessoal Compartilhe o vídeo aí Deixe seus comentários Pra me incentivar A me gravar mais vídeo aí Esses vídeos não são pra mim não São pra vocês aí, ó Mostrando Mostrando o dia a dia aqui da roça Nos meus vídeos Eu gosto de fazer uns vídeos pequenos Não gosto de fazer vídeo grande não Eu sei que muita gente não vai visualizar O vídeo todo, eu gosto de fazer uns vídeos aí De 5 minutos 8 Pra não deixar o vídeo cansativo Beleza Então é isso aí, um vídeo rápido aí Mostrando A A outra cria Da cabra cega aqui Falou, pessoal Falou, pessoal Falou, pessoal Essa aparelha é muito doente E aí Tem 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 13